O homem, o homem, ele pode ter dinheiro, riqueza, bens, mas tirando Deus E falando de seres humanos, uma da maior riqueza de uma mãe, são seus filhos Aleluia, aleluia E eis que a inveja que ronda contra a tua vida, mulher Obra de feitiçaria que foram feitas na tua terra A lágria subriana para te destruir Para fazer você desgostar daquilo que você possui materialmente ralando Perdeu o sabor Foi feito trabalhos e mais trabalhos Para você vender coisas a toco de banana Mas quando a obra de macombaria não pega na pessoa que teria que ser vítima Quando não pega nos pais, atinge aqueles que nós mais amamos Os mais frágeis, que são nossos filhos Mas eu não vejo na tua vida plural quando eu falo filhos Eu vejo um filho homem Um filho homem E eu vejo uma sonora Mas quando Deus mudou o coração dela Ou quando Deus trabalhou fortemente na vida dela Levante a mão direita Rácia Rácia Filha O diabo para te matar Para te destruir Para acabar contigo Ele preparou no mês de dezembro Na ápia, na véspera de Natal Uma tragédia com teu filho e com a tua nora Mas o Deus que me usa O Deus que usa o pastor Júnior O Deus que está nessa terra Meu Deus, está me arrepiando todo, Jesus Está me arrepiando Não sei se vocês estão sentindo arrepio de morte aqui Eu estou sentindo demônios passando aqui nervosos Raivosos Rangendo os dentes aqui Eu estou voando aqui Rangendo os dentes Eu estou vendo o meu chute Arranca-toco Lá nas suas pernas Eu ainda não sei quem tu é Não fui Ainda onde você mora Mas Deus manda ali dizendo-lhe Que enquanto tu estiver de joelho me buscando Deus fala para mim assim E o Wellington, meu filho Diga para a Luzia de Paula Que eu sou a dele que protege a família dela Levanta as mãos Levanta as mãos Adore, adore Vai dando glória, igreja 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 Quem está comigo vai dando glória 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 Vem aqui, filha, vem cá Uma mulher que está sem o corpo estampada Vem, vem aqui, é tu mesmo Abre o corredor pra ela Para aí, para aí, moça Para aí, para aí mesmo, para aí Só abre o corredor pra ela Fica aí, filha, fica aí, não anda não Olha pra mim Vai lá atrás, até eu mandar parar, vai lá Vai, vai, vai Isso, se o Brasil está comigo, vai dando glória Se o Brasil está comigo, vai dando glória Parou Levante a mão, mulher, e olhe pra mim Vem pra cá Hoje Deus manda lhe dizer Que a história volta a repetir O Deus que abriu o maverneiro Meio pra Israel Hoje ele abre o maverneiro espiritual Caminhos estão sendo abertos pra você, minha filha E ele diz assim Vem, uma, vem, vem, uma, vem Vem, uma, vem, corre, uma Corre, vem, uma, vem, vem, vem Vem, vem, vem Uma briga pra cima aí agora Uma briga pra cima aí Levante a mão igreja Levante a mão igreja Levante a mão igreja Vai dando glória a Deus Levante a mão igreja para as tuas mãos dá 3 glória para Jesus 3 glória levante a mão assim diga Satanás você perdeu a batalha e a vitória é nossa de Jordânia pelo sangue de Jesus